A emissão da segunda via é até o dia 25 de setembro, devendo a pessoa comparecer em qualquer cartório, levando um documento original com foto para ser emitida a segunda via no ato do pedido. O título é feito imediatamente após o pedido. A pessoa chega e já sai com o título impresso em mãos no dia da solicitação.